E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por causa dessa pandemia, estamos passando uma época muito difícil, muito complicada. Não podemos encontrar com amigos, com família, não podemos curtir a vida como a gente queria. Até a coisa mais simples está ficando complicada. Está realmente muito, muito complicado. Mas, no lazer da nossa casa, pelo menos temos acesso à internet, Netflix, assistir filmes, séries no YouTube. Mas você já pensou de ficar em casa, lockdown, sem poder ter acesso à internet, sem poder assistir filmes, séries no YouTube, não tem WhatsApp, não tem nada, de nada, de nada para fazer. Seria um inferno, não é? Muito difícil, muito complicado. Seria até triste só pensar isso. Mas você sabe que tem uma população, a população da Coreia do Norte, que passa a vida inteira desse jeito, com essas restrições aqui? Extremamente triste. Eu, agora, vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo raro, um vídeo bastante raro. Foi gravado no ano 2017, com um jornalista finlandês, que foi na Coreia do Norte, e no trajeto do hotel onde ele estava hospedado, no aeroporto, ele gravou dentro do carro com uma câmera escondida. Foi muito arriscado, foi muito perigoso, porque, para quem não sabe, na Coreia do Norte, um estrangeiro flagrado a gravar vídeo, sem nenhuma permissão do governo, pode ser condenado até 60 anos de prisão, imagina. Então, foi um vídeo, seriamente, muito, muito, muito arriscado. Mas, agora, eu vou mostrar para vocês. Eles estão tranquilares de aqui, com uma impressão aqui, então, vamos lá pra vocês. A CIDADE NOVA 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 E a gente se vê a próxima. Tchau.